O Roger, a variação do jogo e como é que você montou nos últimos dias a estratégia para conseguir essa vitória, com alguns detalhes importantes, né? Bolanhos do banco, ele que foi uma contratação extremamente importante, com o Everton mantido no time titular, que foi bem no último jogo, o Everton, e hoje novamente muito bem. Enfim, os detalhes da preparação, da montagem da estrutura de jogo para conseguir a vitória no Granal. Então, como a gente carece do tempo, a gente monta a estratégia conversando bastante e mostrando a forma como o nosso adversário joga e os pontos fortes que a gente deve defender bem e, como todo sistema, tem os espaços vulneráveis em que a gente procura sempre tirar vantagem. E, à medida que a gente vai colhendo informação e imaginando como o adversário vai entrar, tu monta a estratégia. E, no caso do Internacional, o fato de entrar com três jogadores no meio campo com um tripé, essa bola sendo girada de um lado para o outro, como foi rapidamente de pé em pé, encontra um elo mais frágil em um dos lados, em função de três não cobrir a mesma coisa que quatro cobrem. Mas, em contrapartida, também ficaria um time forte para roubar a bola e transitar em velocidade, que é um dos principais fatores da equipe do Argel. que é competir pela disputa da bola, ganhar a primeira, articular de onde ela cai, ficar no seu poder e, sem a posse da bola, competir para retomá-la e apostar nos jogadores com vitória pessoal e velocidade em condução de bola para definir a jogada no menor tempo possível. De posse disso, a gente monta a estratégia. Sair pelos lados, evitar oferecer justamente essa principal variável, encher a área de posse. Quando o adversário de posse de bola, no último terço do campo, que é a amplitude com os laterais, e permite que mais jogadores ocupem a área. É isso, foi um jogo bastante disputado. Ficou no campo, infelizmente, uma bela manhã de domingo. E a gente tinha elementos suficientes que nos motivaram a superar o nosso tradicional rival. Roger, você optou ali pela manutenção do Everton no time titular. Eu gostaria que você falasse sobre a atuação dele, em especial, no primeiro tempo. E te perguntar por que no segundo você inverteu ele de lado, se foi uma orientação sua, ele saindo do lado esquerdo e indo para o lado direito de ataque do Grêmio. E quando você sentiu, no segundo tempo, que o Inter sobrepôs um pouco ao Grêmio no Clássico? A escolha pelo Everton, nesse momento, foi muito em função do Everton ter jogado bem no último jogo. Deu preservar uma vitória pessoal pelo lado. E o Miller fez dois treinos só, vindo de problema muscular. Então, na coletiva de véspera, eu cheguei a mencionar que uma das minhas dúvidas é justamente eu dar a oportunidade do Miller a sair jogando. E isso acarretaria, por vezes, a mudança de algum posicionamento, até mesmo do Luan, ou a alteração do sistema tático, abrindo uma linha de três, para que eu pudesse ficar com Douglas, Miller e Luan à frente. E eu não teria tempo para isso, porque eu não tenho tempo para treinar. Essa semana eu tenho. Eu posso organizar alterações e treinar mudanças de modelo em função desses jogadores que eu tenho. A mudança de lado, por vezes, acaba sendo do jogo. Dependendo do que o adversário está levando alguma vantagem, a gente bota um jogador mais rápido do outro lado, para que ele tenha receio de receber uma bola em velocidade às costas na sua saída. Eles têm a liberdade de trocar. Quando eu defino um lado, que eu quero trancar aquele lado do adversário, eu posiciono eles para isso. Depois do primeiro tempo, que no meu ponto de vista foi equilibrado, mas a gente conseguiu o gol e teve uma nuance de vantagem para a gente, o Internacional voltou bastante acelerado, nos empurrou para dentro do campo e a gente passou ali 10, 12 minutos nos defendendo das investidas do Internacional. Até que a gente conseguiu segurar a bola, a gente estava com pouca retenção de bola. Eu tentava oferecer a bola para o adversário e isso dá confiança para o adversário ficar dentro do seu campo. Depois com as alterações, além da característica também, a questão de estar descansado, o Miller daí sim de tanque cheio, enquanto os outros do campo estavam todos de tanque vazio, esvaziando, ele pode oferecer melhor nesse momento da recuperação dele. O Everton que correu muito, se desgastou, o Luan acabou o jogo acabado, extenuado em função do desgaste do jogo, num horário diferente. O Internacional, depois desse período, nós conseguimos equilibrar o jogo, mas jogando dentro de casa, eu queria a vitória. A gente começou a explorar as bolas longas, tivemos a oportunidade de fazer o segundo. Foi um bom jogo, felizmente a gente venceu. Roger, o... Apenas um conquistado, né? A arrancada do Inter foi muito boa no Campeonato Brasileiro. Quanto isso agora está interferindo na sequência do trabalho que tem pela frente? Ou irá interferir? Olha, primeiramente que o aproveitamento não é bom. A partir do momento que você, de 15 pontos, ganha 13, e num segundo momento dentro do campeonato, desses 15 pontos você ganhar um, não é bom. Então, faz parte do futebol, acontece. E claro que isso interfere dentro do campeonato. O que nós precisamos é buscar uma recuperação o quanto antes, dentro da competição, buscar essa vitória, para trazer de novo a tranquilidade e a confiança. Argel, a formatação que você utilizou para começar o jogo de hoje, ela foi utilizada poucas vezes no campeonato, e quando foi utilizada, por exemplo, contra o esporte, é que você teve que desfazê-lo já no começo do jogo, no primeiro tempo. O Inter perdeu tempo demais no jogo de hoje, esperou, teve que levar o gol para mudar o time, e aí sim, com o Gustavo Ferreira, ter a iniciativa do jogo e fazer um bom jogo? Olha, nós estávamos com o jogo controlado até o momento de tomar o gol. E é a partir do momento que você toma o gol, você tem que mudar uma forma de jogar. e o treinador passa muito por cima disso. Você precisa ter essa percepção, e aí você pode até errar, mas é por ação, não por omissão, e trocar a forma de jogar. E acabamos tomando esse gol, e aí, logo depois, o Bob acabou tomando o cartão amarelo, e aí já não tinha mais por que nós jogarmos naquele momento, até porque o Bob já estava pendurado, e a gente já jogou em alguns momentos, por exemplo, na vitória lá com o de São Paulo, com esses três volantes, até para dar uma segurança, principalmente no meio campo, onde o adversário é um adversário que joga muito por dentro, para a gente ter uma superioridade numérica, principalmente no meio campo, onde é um jogo mais equilibrado, e um clássico sempre é um jogo mais equilibrado, e foi um jogo equilibrado. O nosso adversário acabou jogando melhor o primeiro tempo, tanto que acabou fazendo o gol seu gol, e isso traz uma tranquilidade também para o adversário. E o segundo tempo, a gente acabou jogando melhor, tivemos mais posse de bola, tivemos mais finalizações, tivemos 12 escanteios contra três, mas o resultado final não é bom, porque você acaba perdendo o jogo contra um adversário, um clássico, e um confronto direto. Mas eu acho que não passa muito pela escalação. Eu acho que a gente apostou para controlar um pouquinho o meio, e começamos, com algum controle, principalmente no começo. E aí, a partir do momento que você acaba tomando um gol, você, principalmente, teu primeiro volante, acaba tomando um cartão amarelo, e aí eu acho que era o momento para a gente mudar, até porque a nossa equipe precisava buscar uma situação de empate, uma situação de virada dentro do próprio jogo. Então, eu acho que a gente mexeu, principalmente no momento certo, para que pudesse, e é só você ver o panorama do jogo, a partir do momento que a gente conseguiu mexer, principalmente no segundo tempo, a equipe deu uma resposta muito boa. Argel, existe uma linha de raciocínio, uma análise de que o Inter continua jogando da mesma forma, como no início do ano, só que sem os resultados. Para você, coletivamente, a equipe do Inter caiu de rendimento, ou continua jogando da mesma forma, ou é uma questão individual? Os atletas decaíram? Não, não, não. A responsabilidade sempre é minha, não é dos atletas, não. O que dá para entender, principalmente nesses dois últimos jogos, é que a gente não fez bons primeiros tempos. O jogo do Botafogo, a gente não fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo, fomos bem. Hoje, novamente, o primeiro tempo, não fizemos um bom primeiro tempo. O segundo tempo, tivemos sete finalizações claras. Tivemos 12 escanteios. O adversário foi finalizar na gente aos 43 do segundo tempo. Num contra-ataque, e aí você está se expondo já a partir do momento que você busca um gol para igualar o jogo. Então, o que me preocupa um pouco, principalmente nos últimos dois jogos, principalmente os dois jogos dentro de casa, o de hoje e o jogo do Botafogo, o nosso primeiro tempo não é bom. E o nosso segundo tempo é bom. E nós vimos numa sequência muito boa dentro da competição, jogando um bom primeiro tempo, como a gente tem jogado hoje, por exemplo, o segundo tempo. Então, acho que é isso que a gente tem que buscar nesse momento. É o equilíbrio, buscar fazer um jogo mais uniforme, não esperar estar atrás do adversário, como foi contra o Botafogo, como foi hoje, para que a gente possa dar uma resposta dentro do campo. E isso não passa muito pelos jogadores, não. A responsabilidade sempre é minha. A cobrança é sempre em cima de mim. E eu estou aqui para blindar os atletas, para proteger os jogadores. Até porque eu sei a qualidade que eles têm e dentro dessa própria competição eles já deram resultado. oscilamos. E eu lembro também do Campeonato Gaúcho, que a gente acabou oscilando também. E o futebol ainda não é como começa, é como termina. E ainda não acabamos o campeonato. Agora precisamos voltar a ter aquela sequência que a gente teve no começo do campeonato. Arjel, você é um técnico que chama atenção muitas vezes por motivar o seu grupo de jogadores, que faz eles renderem muito acima, até às vezes do esperado. Hoje, na comemoração da vitória do Grêmio, alguns jogadores do Grêmio... O que é o que é o que é o que é o que é?